Nota de esclarecimento. Eu pretendo aqui colocar um ponto final nesse caso todo lamentável e o restante vai vir por meio de medidas judiciais contra caluniadores. E eu prometo ser breve. 1. Não tinha mergulhado no caso específico da tal Ferrer. Eu usei isso apenas como um gancho para um texto meu sobre a banalização do estupro em geral, sem falar do caso dela. 2. Após muita polêmica eu levei o tema para minha live no YouTube. 3. Ali, após dar todo o devido contexto e falar sobre consentimento ao sexo após beber, eu disse que se minha filha fizesse isso e depois alegasse ter sofrido abuso por arrependimento, ela ficaria de castigo. 4. Esse trecho foi retirado por detratores chacais do contexto, que me odeiam por questões políticas, e acabou viralizando, dando a entender que eu estava fazendo uma apologia ao estupro e que se minha filha sofresse de fato um abuso sexual, eu a colocaria de castigo e culparia ela. 5. Quem viu a live toda, ou quem me conhece, sabe o absurdo, o ridículo disso. Mas como até amigas, 6. Que viram somente o trecho destacado. Acharam a fala ruim, eu decidi gravar um longo vídeo de esclarecimento que teve enorme repercussão. 6. Não obstante, como muitos se informam apenas por manchetes hoje em dia, eu reforço aqui o óbvio. Se alguém encostasse um dedo num fio de cabelo da minha filha à força, contra a sua vontade, eu partiria com tudo pra cima de um canalha desses, e o preso provavelmente seria eu. 7. Desnecessário dizer que ela sabe tudo isso, e gravou um vídeo de desabafo se dizendo abalada com a reação àquilo que eu falei, ou seja, com a campanha de assassinato de reputação promovida pelos fascistas. 8. O método deles é esse mesmo. Tirar do contexto, viralizar, marcar os veículos de comunicação pedindo a cabeça, pressionar anunciantes. 9. A tática fascista vem funcionando, e eu fui desligado da Jovem Pan e da Record por conta dessa pressão dos inquisidores modernos. 10. Por fim, reiterando uma posição minha antiga, eu lanço aqui uma campanha para que todos os difamadores hipócritas possam provar a sua real indignação com os verdadeiros estupradores, em vez de só sinalizar falsa virtude e ódio do bem. Eu venho propor o aumento da pena e até a castração química a todo aquele que for condenado por estupro, ou seja, por violentar uma vítima em defesa à força contra a sua vontade. 10. A CIDADE NO BRASIL